Apareci só agora, gente, porque aconteceu um fato bem difícil, uma amiga minha, que na verdade a gente tinha até se afastado, porque eu tava bem chateada com ela, e aí pra mim tava tudo bem na vida dela, mas como é a vida de todo mundo, né, nada tá bem, todo mundo tem problemas, e ontem ela tentou, teve uma crise, né, de depressão, suicídio, e ontem ela tentou, né, o suicídio. E aí, gente, na mesma hora que eu fiquei sabendo através de uma amiga em comum que veio me falar, por saber da nossa amizade, né, e aí na mesma hora eu fui correndo lá pra poder conversar, mostrar, né, que ela é importante sim pra muita gente, e porque não adianta, gente, só a gente vir aqui na internet e falar, tadinho, coitado, depois quando morre postar várias fotos, e falar, ai, por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo, é muito triste como a gente tá vivendo perante as redes sociais, enfim, gente, eu sempre vou tá disposta a ajudar as pessoas que eu me importo, e por mais que na minha vez o... o... a pessoa não age da forma que eu gostaria, eu vou tá sempre ali, sabe, me mostrando presente, porque... eu não sei explicar, cara, mas eu fico muito mal quando... pessoas que eu gosto estão mal também, e em nome de Jesus ela vai ficar bem, é, vai dar essa volta por cima, vai fazer o tratamento, vai ficar boa também, e vai voltar a ser como ela era antes, e gente, se cuidem, cuidem da saúde de vocês, porque... é... eu não sei qual religião de vocês também, mas o mundo espiritual, ele existe demais, e a depressão é uma doença, é, mas o lado espiritual anda lado a lado, anda lado a lado, sabe, anda junto, porque pra pessoa chegar ao ponto de realmente cometer o ato, ela não tá em si, sabe, então é isso, gente. Eu queria muito ter ido na festa da Bia, mas, é, acho que a minha amiga precisava muito mais de mim do que eu ir pra festa, sabe, é, com certeza eu e Bia vai marcar outras coisas pra poder fazer, a gente tava até conversando, e é isso, gente, porque eu sei que vocês estavam me perguntando, Bruno, você não vai pra festa da Bia e tal, é, eu ia, mas, é, Deus sabe de todas as coisas, agora eu vou lá ver minha princesa, porque eu tô morrendo de saudade dela, não vejo ela desde sexta-feira, vou dar um cheio, tô muito saudável, Vou dar um cheio nela, vou tomar um banho aqui rapidinho, porque eu fui lá pra lá, é, cedo, aí voltei só agora, que ela vai dar uma descansada, minha amiga vai dar uma descansada, vai dar uma dormida também, e amanhã é um novo dia.